Olá, para você que está aí do outro lado e que vai nos acompanhar a partir de agora para entender direito sobre as circunstâncias relacionadas à obrigação alimentar, a prisão civil do inadimplente, além da legislação e da jurisprudência do STJ e outros pontos mais sobre a temática, não é isso, Tiago Gomidi? Exatamente, Fátima. Inclusive, eu já destaco como exemplo que o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 528, parágrafo 4º, prevê que a prisão do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime fechado, mas ressalva que o preso deverá ficar separado dos detentos comuns. Ao longo dessa nossa conversa de hoje, a gente vai esmiuçar esse e outros pontos. Pois é, Tiago. E quem vai detalhar essas e outras disposições legais para a gente é Fernanda Tartucci. Ela que é doutora e mestra em processo civil pela USP, advogada, professora e mediadora. Professora Fernanda, desde já, muito obrigada por estar aqui com a gente no Entender Direito. Agradeço também, uma honra estar com vocês, realmente uma satisfação. Nosso outro convidado é Flávio Tartucci, que entre outras funções é pós-doutorando e doutor em Direito Civil pela USP, advogado, professor e parecerista. Professor Flávio Tartucci, seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Muito obrigado, Tiago. Quero cumprimentá-lo, cumprimentá-la também, Fátima. Uma grande honra voltar aqui a esse programa, que presta um serviço muito útil para a sociedade de informação e pela primeira vez aqui em um programa do STJ com a minha querida irmã, a Fernanda Tartucci. Então, uma grande honra para nós. Bem, eu gostaria inicialmente de saber se é possível ao alimentante escolher a forma de satisfazer a obrigação alimentar. Por exemplo, o responsável pode optar por pagar a escola e o aluguel do filho em vez de pagar valores em dinheiro. Isso é possível, professor Flávio? Muito bem, excelente pergunta para esclarecer o nosso público, porque geralmente o pagamento é feito por pensão. Na prática, geralmente, nós temos um pensionamento e é muito comum a fixação em salários mínimos no Brasil, mas há possibilidade também de pagamento dos alimentos in natura, pagar a escola, pagar as compras do supermercado, pagar a escola de judô, de balé, do filho. Então, a educação sendo posteada, por exemplo, diretamente. Sim, Tiago, é possível, apesar de que o que é mais comum no Brasil, por costume, é o pagamento por pensão. Mas a lei faculta a possibilidade do Código Civil da exigência do pagamento in natura, sim. E se me permite complementar, acho importante destacar que isso dá muita polêmica. Às vezes, o pai da criança diz, ah, eu não quero entregar o valor na mão da mãe, eu prefiro pagar a escola. E muitas vezes isso vai gerar, então, quando isso é combinado, então, vamos lá, o consenso é poderoso. Se eles combinarem, obviamente. Se eles não conseguirem chegar a um consenso em relação a isso, talvez caiba ao juiz, a juíza, dizer aí como é que vai ficar essa definição. Agora, sobre o prisma processual, que é especialmente aqui minha área de atuação, se ficar uma obrigação, por exemplo, de ele pagar a escola, o pai da criança, no caso, e também, digamos, dois salários mínimos para as outras despesas, a gente vai ter duas obrigações diferentes, uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. Então, processualmente, no prisma processual, não é muito bacana. Essa fixação que o professor Flávio falou sobre fixar em uma quantia, ela é mais cômoda para o caso de inadimplência, porque aí eu vou ter uma execução por quantia certa e não de obrigação de fazer. Então, é possível, via consenso mais ainda, mas se o juiz fixar, né, diante desse conflito, ele achar que fizer sentido e determinar, em caso de inadimplência, isso vai poder dar mais trabalho para a parte credora. Entendi. E se o responsável pelo alimentando demorou a agir, professora Fernanda, ele pode pedir a pensão alimentícia retroativa? Ah, essa pergunta é ótima também, Fátima, porque, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, a pensão já foi fixada, né, e isso, então, vai ter duas camadas. Vamos imaginar, então, que a mãe da criança, que é a guardiã, disse, não, eu não quero entrar com uma demanda. Quando a criança faz 10 anos, num certo momento, ela diz, não, agora sim o filho vai ter esse direito reconhecido. Ela não vai poder pedir dos 10 para trás, porque, na verdade, né, enfim, a partir dali é que ele vai ser reconhecidamente o devedor. Mas, digamos que tenha sido fixado, então, ele tem 10 anos de idade, então, o pai já é devedor, ele não paga, e a mãe desanimou de novo, fala, ah, quer saber, tá fixado, mas eu não vou cobrar. Aí, ela vai poder, a hora que ela realmente se animar de novo, né, claro, essa criança até os 16 anos, ela é absolutamente incapaz, então, é a mãe, né, sua guardiã, no caso aqui, que vai ter que ir atrás, ela vai poder cobrar esses atrasados, né, então, a ideia é, uma vez fixados esses valores, ela vai poder, né, cobrar, mesmo em atraso. Quando ele faz 16 anos, né, ali, ele já é relativamente incapaz, ele, ao dar procuração para a mãe, ele tem que assinar junto, vai começando a se complicar um pouco mais, mas ela não pode pedir, então, antes da fixação originalmente, mas, uma vez fixado, sim, né, ela vai poder cobrar, e, às vezes, acumula mesmo um certo valor. Professor Flávio, e é possível o ajuizamento de ação para pedir pagamento de alimentos antes mesmo de a criança nascer? Excelente! Hoje, aqui, só aquelas perguntas que a Fernanda sempre gosta de dizer, perguntas de hard cases, né, então, sem dúvida alguma, é pela lei dos alimentos gravídicos, né, a lei dos alimentos gravídicos possibilita, antes já existiam julgados, né, reconhecendo que o nascituro teria direito a alimentos, aí veio a lei dos alimentos gravídicos, e destacando aqui um precedente importante da terceira turma, relatado pelo ministro Belize, no sentido de que os alimentos não são só para mulher grávida, né, alimentos gravídicos, mas são também para o nascituro, né, por interpretação, inclusive, dos artigos primeiro e segundo da lei. Então, sim, Tiago, é possível, e é uma demanda que surgiu nos últimos tempos e que gera, realmente, algumas dúvidas sobre a questão, por exemplo, dos indícios de paternidade. A professora Fernanda, inclusive, trata desse assunto no livro dela sobre processo civil aplicado ao direito de família. Professora Fernanda, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho muito importante esse tema, porque quando o bebê está fusionado com a mãe, né, nessa gestação, não é possível fazer o exame de DNA sem gerar algum risco para a criança, né, para o feto, para a mãe. Então, a lei, né, que vai dispor sobre os alimentos gravídicos, como disse o Flávio, essa lei, ela vai falar em indícios. E o que são indícios? Indícios são, a gente fala, né, em prova indireta, uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, permite induzir uma ocorrência. Então, esses indícios não podem ser muito exigentes. Então, uma demonstração do relacionamento, de que na data provável da concepção, eles realmente tiveram essa interação frutífera que pode ter gerado esse bebê, né, e é muito interessante, eu até faço algumas críticas, às vezes, que algumas decisões dizem assim, ah, os indícios são fracos, então ela pediu um salário mínimo, eu vou dar meio salário mínimo. E isso, na verdade, não está na lei. A lei fala, havendo indícios, deve ser fixada a pensão. E não assim, fortes indícios, valor total. Fracos indícios, valor a menor. Não é essa a proposta. Então, alguns tribunais locais do STJ, realmente, vejo decisões, né, mais apropriadas, sem fazer essa qualificação, entre o adjetivo e a quantidade, mas alguns tribunais locais, aí, de algumas unidades da federação, têm esses entendimentos. E quando a gente fala de alimentos, né, professora Fernanda, como a gente já sabe, no âmbito do direito, nós temos, então, o binômio necessidade versus possibilidade. Como é feito, então, o cálculo para se estabelecer valores da pensão? Essa pergunta também é ótima, porque com o tempo, inclusive, começou a se falar até num trinômio, possibilidade e necessidade de proporcionalidade. Porque, na verdade, né, você pensa, bom, as necessidades da criança, do adolescente, da pessoa incapaz. Isso é fácil de definir, afinal, na cidade de consumo, tão feroz, gastar é a coisa mais fácil. Mas é importante demonstrar, então, o máximo possível documentar, trazer aí, realmente, a demonstração concreta dos gastos. Mas e a possibilidade de quem está sendo acionado, demandado? Isso pode ser mais difícil, a não ser que seja um funcionário público, que tenha seus vencimentos, né, até no portal da transparência, aí fica mais tranquilo. Mas, muitas vezes, isso não acontece, e aí vai ser preciso verificar quanto essa pessoa ganha, como esses dados aí vão ser obtidos, o que costuma ser bastante problemático. E aí, a partir dessa identificação, eu vou ter que analisar a proporção. Bom, então, a mãe, por exemplo, tem uma profissão em que ela ofere três salários mínimos, o pai é empresário, então, difícil aferir quanto ele ganha, mas, em média, dez salários mínimos. Então, é óbvio que não vai ser metade, metade, né, porque se a criança custa, por exemplo, dois salários mínimos, a mãe, que ganha três, vai ter que pagar um, e o pai, que recebe dez, vai pagar um também. Então, é essa proporcionalidade que é difícil, especialmente no mundo jurídico, em que muitas pessoas escolheram a área jurídica porque não gostavam de matemática, mas vai ser preciso trabalhar uma proporção, e aí a advocacia, a defensoria, tem esse papel de mostrar justamente todo esse contexto. E também existe a fixação de obrigação pecuniária para quem está com a guarda, não é isso, professor Flávio? Olha, isso muitas vezes causa confusão, né, na verdade, há um desconto em relação em tese em relação àquele que exerce a guarda pensando nos alimentos em favor do filho, né, então, na proporção de que, havendo condição econômica, os dois, os genitores, devem contribuir na mesma proporção, mas, se eventualmente houver uma diferença na possibilidade de contribuição, não haverá essa divisão igualitária. Agora, em muitas situações, acaba ocorrendo uma realidade que quem deve arcar é um dos genitores, porque um paga, um cônjuge ou companheiro paga alimentos para o outro, né, e ainda vai ter que suportar totalmente o encargo em relação ao filho, né, então, aquele que exerce a guarda pede também alimentos, e o que não detém a guarda, pensando aí numa guarda unilateral, que, na verdade, hoje é exceção do sistema, porque a guarda compartilhada é a regra, vai ter que pagar também, suportar totalmente o encargo em relação ao filho. Então, Fátima, depende muito da situação concreta. E, a respeito da guarda, existe, na verdade, uma confusão, né, por conta de problemas da legislação, e divergências no STJ sobre a questão de alternância de residência, né, isso ainda precisa ser pacificado na segunda sessão, porque existe uma diferença de interpretação da terceira e da quarta turma no STJ a respeito das questões de guarda. E se o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia não tiver emprego fixo e, portanto, não tenha como comprovar a renda, como é que são estabelecidos os valores nesses casos, professora Fernanda? É, aí nós temos dificuldades concretas, e muitas vezes existe até uma falta de lealdade das pessoas. Então, na fase do namoro, quando, né, as pessoas estão juntas, muitas vezes não há conversas claras, porque vai parecer que a pessoa é interesseira de querer saber como é que são os ganhos da outra, né, existe um tabu em relação à conversa sobre dinheiro. Então, na hora do vamos ver, né, digamos, a namorada ficou grávida e o namorado não quer contribuir, ele é um profissional liberal, costuma haver bastante dificuldade de ter certeza de quanto ele ganha. E aqui eu quero destacar que a lei de alimentos, que é a Lei 5478, de 1968, 68, 68 é uma lei boa, porque no artigo 2º ela diz que cabe ao credor, né, então, ao filho, afirmar, né, aproximadamente quanto ganha o devedor, porque essa situação de não ter certeza é conhecida do legislador. Então, aqui vai ter que fazer uma estimativa aproximada, e muitas vezes as pessoas não sabem. Então, a gente pergunta, ah, mas quanto ele ganha? Ah, nunca me contou. Mas pelo estilo de vida, pelo que ele ostenta em redes sociais, eventualmente, pelo que ele já finalizou, como é que seria? Então, costuma ser difícil, costuma ser uma especulação no início do processo, porque na petição inicial, né, a parte credora está pedindo alimentos, ela tem que falar alguma coisa, mas aí depois, durante o processo, né, esses esclarecimentos vão poder vir a partir do que o devedor trouxer, ou eventualmente o juiz vai poder expedir ofícios para que venham informações sobre a realidade financeira do devedor. Professor Flávio, e no caso de multiparentalidade, ou seja, filhos com dois pais ou duas mães constantes no registro civil, a pensão alimentícia tem o valor fixado igualmente entre os genitores e pais sócio-afetivos? Outra questão muito demandada de muitas dúvidas por conta da decisão do Supremo de irrepercussão geral, publicada no informativo 840 da Corte, acho que se fala que agora é o tema 622, que reconheceu, entre outras coisas, que a parentalidade sócio-afetiva é forma de parentesco civil, que a parentalidade sócio-afetiva está numa posição de igualdade, não há hierarquia com a parentalidade biológica e que a multiparentalidade gere efeitos jurídicos mesmo contra a vontade das partes e para todos os fins, inclusive fins alimentares. Então, a gente vai ter que incluir eventualmente um pai sócio-afetivo, um avô sócio-afetivo, uma avó sócio-afetiva e fazer as adaptações de acordo com a capacidade contributiva de cada um. nós temos, por exemplo, uma posição do STJ que também precisa ser pacificada sobre a responsabilidade subsidiária dos avós, como é que se dá essa convocação dos avós. E aí eu vou destacar aqui as contribuições de uma ministra que, para mim, tem os principais precedentes sobre alimentos, que é a ministra da França e Andrique, que foi a última a decidir sobre o tema, e no sentido de que a convocação pode ser feita por ou pelo réu. Em resumo, então, Fátima e Tiago, então, é possível incluir, sim, o parente sócio-afetivo na multiparentalidade para fins de alimentos, como se fosse um outro parente. E no caso de um beneficiário da pensão não obter a concretização dos alimentos, ele pode requerer judicialmente que a obrigação alimentar seja cumprida por meio da constrição e da penhora de bens, correto, professora Fernanda? Mas explica para a gente como que são realizados esses ritos. Ah, ótima pergunta também. Muitas vezes, a parte não tem liquidez, ela não tem recursos em conta. Então, embora a gente tenha pedido para o juiz buscar aí, fazer um bloqueio online, uma penhora online, utilizando o sistema Bacenjud, que é justamente para ter essas informações e promover os bloqueios, vai lá, quando vem o extrato, R$2,17. Então, realmente, não vai fazer frente aos pagamentos necessários. Então, quando a parte não tem como pagar dinheiro, a parte credora vai dizer, bom, vamos então buscar bens. Eu sei que ele tem uma moto, então vamos buscar e indicar. Então, a parte credora indica o máximo de informações que ela tiver, se souber desses documentos, enfim, dessas informações, ela leva a juízo e também pode pedir aqui que o magistrado oficie ao DETRAN, enfim, a órgãos, outros que possam ser relevantes para buscar esses bens. Essa busca de bens costuma ser realmente intensa, porque nem sempre o devedor deixa tudo tão facilmente à vista. Mas a proposta é tentar localizar bens para fazer frente aos pagamentos, caso não haja os recursos em dinheiro. Professor Flávio, outro meio, né, de se coagir o devedor a pagar os alimentos é a negativação do nome dele no cadastro de inadimplentes, ou seja, nos órgãos de proteção ao crédito, como a gente mais conhece. Além de haver essa previsão no Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento firmado nesse sentido. Então, quais os critérios exigidos para que o nome do devedor de alimentos seja, então, negativado? Muito bem, excelente pergunta. E a doutrina já defendia essa possibilidade antes mesmo do CPC, e é mais, né, nessa nossa realidade econômica que as pessoas ainda mais no Brasil lidam muito com crédito, com crédito, trabalham muito com crédito, né, a gente brinca, acho que a professora Cláudia Marques que diz isso em Direito do Consumidor, que existe o homus créditos, né, a pessoa que vive com crédito. Então, essa possibilidade de inscrição em cadastro de inadimplentes é uma medida efetiva. E aí, existe algo que ainda é necessário, quer dizer, quais são os parâmetros que eu vou utilizar, por exemplo, por quanto tempo o nome pode ficar inscrito, né, o órgão tem que, antes de fazer a inscrição, comunicar ao credor que ocorrerá a inscrição? Sim. Então, aí nós saímos do direito de família e vamos para soluções que são dadas pelo direito do consumidor, porque o direito do consumidor consolidou uma série de questões, de esclarecimento sobre o artigo 43 do CDC, porque aí nós passamos a ter também algumas questões que envolvem o nome. E aí é um diálogo interessante, Fátima, entre o livro de direito de família e o código de processo civil e o livro de direito do consumidor, porque, afinal de contas, existe toda uma legislação, uma doutrina e uma jurisprudência no próprio STJ sobre esse tema. E aí, só acrescentando, se ocorre uma inscrição indevida do nome do devedor indicado em cadastro de inadimplentes, esse devedor que teve o nome inscrito pode pedir uma indenização por danos morais? O STJ tem entendido que sim, inclusive que o dano é presumido ou é ipsa. Então, esse é um tema também, na minha opinião, ainda está em aberto na construção doutrinária e na própria construção jurisprudencial. Olha, isso é muito interessante, né? Mesmo o Código de Processo Civil trabalha o assunto, quando ele está falando de cumprimento da sentença que fixou alimentos diante da inadimplência, a ideia é que se busque a execução desses valores, né? E caso o executado nada diga, o artigo 528 para o primeiro do Código vai dizer, né? Digamos que o executado não responda, não pague, nada diga. O juiz mandará protestar o título judicial. Então, existe até uma ordem aí no 528 para o primeiro de que o juiz atue nesse sentido. Então, considerando que a gente vive nesse mercado de consumo tão feroz e como o Flávio disse, realmente, o nome, a reputação, são realmente objetos de valor na nossa sociedade, costuma ser uma medida interessante, sim. Agora, só tem que ver se não vai chover no molhado, né? Se ele já está negativado por outras ocorrências, talvez, acabe não sendo aí tão eficiente assim. E conforme o precedente firmado pelo STJ no HC 374.764 de São Paulo, a escolha do rito de execução de alimentos é faculdade do credor não sendo permitido ao juízo a alteração de ofício ou ainda a determinação de emenda à inicial. Professora Fernanda, eu gostaria que você explicasse esse entendimento melhor para a gente. Ah, esse ponto é ótimo também e, às vezes, causa um pouco de estranhamento. Então, imagine que um advogado, um advogado, uma defensora receba a mãe de uma criança contando, olha, meu filho tem direito à pensão alimentícia de um salário mínimo, mas o pai não paga de jeito nenhum. Bom, podemos, então, pedir aí o cumprimento sob pena de prisão, já que ele não está pagando, e a mãe da criança diga, ah, mas sabe, precisa aprender mesmo, porque, apesar de não ser um bom pagador, ele é uma pessoa que convive bem com a criança, a criança fica feliz de vê-lo, não queria pedir prisão, preciso mesmo fazê-lo? E a resposta é, não precisa. a parte credora aqui que está sendo então vocalizada aí, né, pela sua guardiã, tem a escolha, ela pode pedir o cumprimento sob pena de prisão para essas prestações mais recentes, ou ela pode pedir sua pena de penhora, de busca de bens, então, o juiz não pode dizer, puxa, mas é menos eficiente o rito da penhora, não, né, e aí, o irmão Flávio Tartuzzi pode dizer muito bem, o planejamento familiar é de responsabilidade do casal, então, se para o planejamento da família ali, a convivência é importante e executar não vem em primeiro lugar em termos de eficiência, então, realmente, ela pode escolher. Professor, tem algo a acrescentar sobre essa questão? A pandemia acabou acelerando a utilização de outras medidas, né, além da penhora que a gente debatia antes, né, então, apreensão de documentos, apreensão de carteira do motorista, né, chegamos até a debater no momento do lockdown, fazer corte de internet, corte do Netflix, né, então, essas medidas também entram na questão do rito da prisão, e mais do que isso, né, elas tiveram um avanço muito grande na sua utilização por conta desses tempos, não só da pandemia, mas dos tempos digitais, né, a era digital foi muito acelerada nesses últimos dois anos, então, eu ainda coloco nesse debate, eu acho que é um tema importante, a utilização dessas medidas coercitivas atípicas do artigo 139, 164, e eu vou dizer só uma questão, ela sabe disso, eu tinha resistências em relação a essas medidas, né, mas a pandemia acabou acelerando até a adesão a essas medidas, né. Professor, professora Fernanda, no ápice da pandemia, a gente teve aí a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça que indicava aos magistrados para não prenderem em regime fechado o devedor de alimentos, mas com um número considerável aí de vacinados e outros pontos mais, o CNJ está orientando magistrados a voltarem agora, né, a decretar a prisão civil de devedores de pensão alimentícia, em especial daqueles que se recusam a se vacinar como forma de adiar o pagamento da dívida. quais as nuances dessa nova recomendação do CNJ? Muito interessante também lembrar disso, porque quando começou a ideia da prisão domiciliar, do regime semiaberto, muita gente disse, puxa, não vamos mais ter prisão, tentando fazer um exercício futurista de que a prisão ia ser excluída. E eu sempre desconfiei que não, porque na verdade mentalidades demoram muito a mudar. então a prisão civil de devedores de alimentos ainda é objeto de apego, de crença em relação à eficiência, então eu achava mesmo que ia voltar. O que aconteceu durante a pandemia foi que muitos casos em que converter ali a prisão do regime fechado em domiciliar ia gerar efeito nulo. Então a advocacia, e aqui eu quero saudar a advocacia, a defensorista, vem da criatividade de quem pede em juízo, falaram o seguinte, olha, então decreta no regime fechado, suspenda e quando tiver condições de encarceramento, aí esses devedores vão ter o estímulo a pagar porque eles vão poder ser presos. Então isso aconteceu por mais tempo do que imaginávamos, na verdade. A lei 14.010 de 2020, que o Flávio aí ajudou tanto a engendrar, a pensar, ela achou que a pandemia, o legislador achou que a pandemia durou seis meses, de abril de 2020, até 30.010 de 2020. Então ali está prevista ali a chance, a possibilidade, na verdade, o direcionamento para a prisão domiciliar. Agora, pensando num contexto em que a gente tem uma situação mais controlada, depende da realidade de cada local. Aqui na capital paulista, por exemplo, o anúncio é que a gente tem praticamente 100% da população adulta vacinada, então realmente já estava vendo algumas críticas, dizendo, poxa, tá bom, vamos, determinar aqui o segmento daqueles processos, e a capital paulista, por exemplo, eu já vi decisões de juízes dizendo exatamente isso, olha, já temos um número de vacinados, há notícias de que o devedor se vacinou, ou se não o fez, ele não pode se beneficiar dessa torpeza de agora querer, né, se valer disso, mas isso ainda é devagar, eu vi uma outra decisão, eu ainda vejo decisões suspendendo com base na anterior, né, recomendação que você indicou, né, Fátima, que é a 62, e isso ainda está ganhando corpo, porque essa situação do contexto local vai variar mesmo, né, conforme a cidade, conforme o local, e agora temos, né, sempre situações ligadas a novas variantes, aí o Flávio, o doutor Covid aí da família pode falar mais sobre isso, então a gente tem que ir com cautela, a recomendação, aliás, é cautelosa, né, o ministro Fux foi muito feliz, ele falou, olha, tem que analisar o contexto considerando esses critérios, mas é o juiz, a juíza, enfim, que vai ter que analisar, e claro, a advocacia, a defensoria, também vão pleitear, demonstrando que isso faz sentido. Então, professor Flávio, qual a sua percepção nessa situação? É, ótimo, eu gostaria de fazer três observações, primeiro, sobre a lei 14.010, não foi que o legislador pensou que ia acabar a pandemia na primeira onda, aliás, os civilistas que fizeram, todos, que participaram, sobre o seu tabu, todos nós, aliás, somos um pouco pessimistas, geralmente, né, então, é que a lei era a lei possível de se fazer, o Congresso só aceitaria naquele momento uma lei temporária, essa é a primeira observação. Segunda observação, de novo, o protagonismo da ministra Nancy, porque ela foi a primeira, decidir no STJ, pela impossibilidade de prisão em regime fechado. Depois, ela profere uma decisão em março de 2021, dizendo o seguinte, que a gente precisa analisar as fases pandêmicas, que, aliás, essa frase serve não só para alimentos, não só para direito de família, mas para todo direito, né, a gente precisa verificar a realidade pandêmica. e eu lembro que, já esperado, março de 2021, foi a terrível segunda onda pandêmica. E, terceiro, já há uma decisão dela, agora, de novembro, ela dizendo que é possível a prisão já em regime fechado de novo, né, o que eu tenho de dúvida é por quanto tempo, porque, vamos lá, nesse momento em que nós estamos, nós temos uma variante nova, e é óbvio, isso é óbvio, pelo comportamento do vírus, pelas características do coronavírus na história, ele se adapta, né, e é a primeira vez na história da humanidade de uma pandemia, que há um enfrentamento por vacina. Então, se não vai ser a variante Omicron, vai ser outra que um dia vai escapar de vacina, isso é óbvio, isso, vários estudos de vários países mostram isso. Então, eu falei isso no começo, fui chamado de pessimista, de maluco, de, né, que era uma crise que ia durar pelo menos dois anos, hoje eu já renovo, não vai durar só dois anos, vai durar muito mais tempo, e o direito precisa se adaptar, então, vai ser assim, prende, solta, prende, solta, agora eu posso prender, agora não posso, agora não posso mais soltar, como é que vai ser vista essa nossa participação em final de 2023? não sei, mas eu acredito, se você está vendo aí no final de 2023 esse programa, eu acredito que a gente vai ter essas variações pelos surtos e voltando o segundo julgado da Nancy, precisa verificar a realidade pandêmica, eu já de novo teria receio de colocar de novo na cadeia, até porque isso já era esperado, nós teremos surtos de outros vírus, então, quer dizer, a gente vai ter que fazer essas adaptações. Bem, professor Flávio, e em relação à prisão, o CPC disciplina que o devedor de alimentos deve ficar separado dos detentos comuns, isso realmente acontece? Em alguns locais, sim, em outros, não, e isso depende muito da estrutura carcerária da localidade, então, em tese, a lei deveria ser cumprida, no estado de São Paulo, que é a nossa base, nós sabemos que existe essa estrutura para a prisão em separado dos presos com menor potencial ofensivo, mas eu não posso falar, Tiago, pela realidade do Brasil inteiro, possivelmente, isso não seja cumprido em algum local, porque a nossa realidade carcerária, ela é complicada. Eu quero só deixar aqui uma nota, que eu me lembro que eu participei de um debate na Defensoria Pública de São Paulo, pelo IBDFAM, a respeito da prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. eu tenho minhas resistências em relação à prisão, talvez seja uma resistência mais conceitual do que prática, o direito civil contemporâneo não deveria, por uma questão de humanidade, admitir prisão civil por dívida alguma. E eu ouvi nesse debate da Defensoria Pública de São Paulo, os defensores dizendo o seguinte, que eles ficam, como eles advogam tanto para os credores quanto para os devedores, eles ficam numa situação de dúvida. E muitos defensores, aliás, são contra a prisão em regime fechado. Então, talvez, essas instabilidades pandêmicas, que, na minha opinião, repito, vão durar por anos, é difícil dar essa notícia, né, e seguir essa notícia, eu queria ser ouvindo, mas não é possível, pela minha percepção de mundo, talvez a pandemia esvazie no final da história, porque nós não sabemos em que momento da história nós estamos, a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado. Eu tenho minhas resistências, eu sei que muitos não têm, mas eu tenho. E eu quero fazer um comentário, até na linha do que o Tiago disse, eu me lembro que antes da pandemia um pouco, houve um caso de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, uma comarca perto de Porto Alegre, então uma comarca grande, interessante, e houve um problema porque houve decreto de prisão, a magistrada consultou, então, a cadeia, o diretor falou, não temos vagas para ficar separado, e aí ela decretou para regime aberto, regime domiciliar, e aí a parte credora agravou, o Tribunal do Rio Grande do Sul analisou, e aí ele disse, olha, o tribunal disse, eu gostaria muito que fosse fechado, até porque o CPC fala em regime fechado, mas não tem vaga para cumprir totalmente o CPC, inclusive foi dito isso, o STJ, o STF vão ter que analisar o que fazer quando não houver estrutura carcerária, então, esse é um problema também para ser resolvido, tanto nas prisões criminais, como nas prisões devedores de alimentos, faltam estruturas para que haja aí, vamos dizer, o cumprimento escorreito da lei. Professora Fernanda, o professor Flávio Tartucci já deu aí o posicionamento dele acerca da prisão por dívida de alimentos, mas eu queria saber a opinião da senhora quanto a isso também. Puxa, que pergunta, viu? Essa é uma das que também me perturba bastante, né? Porque eu também atuo, né, na ciência judiciária, como advogada voluntária, no Departamento de Contas de Agosto, né, que é a Associação de Alunos e Ex-Alunos da USP, e a gente pega pelos dois lados aqui. É o seguinte, eu acho que a prisão em si, ela é um mecanismo de eficiência máxima, e infelizmente o Brasil, que é conhecido em muitos lugares, por muitas pessoas como país da impunidade, tem na prisão de devedor de alimentos, um dos últimos redutos de seriedade que realmente precisa fazer, né, o pagamento aqui. Só que o que eu acho é que precisaria filtrar melhor as situações, porque a gente tem casos de miserabilidade, pessoas que estão praticamente em situação de rua, em que o juiz diz, não, mas se você está vivo, você está comendo, é inexcusável, e é voluntário o pagamento. Então, o que me parece? Eu acho que existe, às vezes, um rigor excessivo dos tribunais em relação ao que é excusável ou não. Porque eu também já atuei em casos em que o pai tinha dinheiro, a gente vê às vezes isso, jogador de futebol, artista, vai preso por quê? Não era falta de recurso, mas queria pagar no último minuto. Então, e só pagou porque tinha prisão, porque se não tivesse a prisão, também não pagaria. Então, eu acho que tem um espaço para prisão de devedor de alimentos, mas tem que ser bem filtrada para os casos em que realmente vai fazer sentido. Professora Fernanda, há exemplo do CPC de 73, o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 528, parágrafo 5º, prevê que o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Além disso, temos o parágrafo 7º desse mesmo artigo, o qual estabelece que o débito relativo às três prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que se vencerem no decorso do processo autorizam o decreto prisional para o devedor de alimentos. Você poderia explicar então melhor esses dispositivos legais? Claro, claro. Bom, vamos lá. Primeiro, vou começar pelas três mais recentes. Então, digamos que você seja procurado por alguém que tem uma dúvida jurídica, você está tentando ajudá-la, fala, olha, o pai do meu filho está devendo seis meses de pensão, ele disse que ia vender a moto, não vendeu, e agora? Fala, puxa, se ele está devendo seis meses dessa pensão, só se pode pedir o cumprimento de sentença ou pena de prisão para as três mais recentes, as três anteriorizarem ao ajuizamento, a propositura do pedido de cumprimento de sentença, mais as que vencerem. Então, desse período de seis meses, três vão ter, a gente chama, essa correção máxima, que é o pedido de prisão, mais as vincendas. E as três mais antigas, não. Posso pedir penhora, posso tentar localizar bens para pagar. Então, essa é a ideia. Então, vamos imaginar que é feita, então, aí, uma iniciativa processual para cobrar essas medidas mais recentes e as vincendas. E aí, se acumulou, porque não se conseguiu localizar o endereço do devedor. E aí, então, digamos, tenha chegado ao valor de 15 mil reais. O devedor de alimentos, possivelmente, vai perguntar assim para o seu advogado, doutor ou doutora, se eu ficar preso aí, tem uma história de uma prisão, a minha dívida fica paga, fica quitada, então, eu posso trocar esses 15 mil pelo meu encarceramento, eu vou preso, se precisar, eu fico 30 dias preso. E aí, é o que o 528 para o 5º responde, não adianta, o cumprimento da pena de prisão não vai liberá-lo do pagamento, ele vai continuar devedor, porque a ideia é que o corpo dele não vai pagar a dívida, o que paga a dívida realmente é buscar bens e patrimônio para fazer. Então, o código, ele traz aí essas referências, de que simplesmente ficar preso não é suficiente para pagar a dívida, a prisão, a gente sempre diz, a gente não quer que seja preso de verdade, a gente quer que o medo da prisão faça com que a pessoa corra, faça ou corre para buscar esse recurso. Agora, tem a ver, o outro dispositivo, que é o 528 para o 7º, com essa ideia das mais recentes como sendo as viabilizadoras do pleito de prisão. só para reforçar, professora Fernanda, não é necessário esperar três parcelas da pensão alimentícia para executar o alimentante em caso de não cumprimento ser decretada a prisão civil dele, não é? Não precisa, está vencendo uma, venceu uma, não pagou, já pode buscar as medidas cabíveis, até porque, durante o processo, vão se somando outras, se ele não pagar, então basta uma, já pode sim ir atrás do cumprimento. E há um tempo máximo para a prisão civil do devidor de alimentos? Essa pergunta também é ótima, e aqui existe uma dissonância entre a lei de alimentos, lei 547868, e o Código de Processo Civil, porque a lei de alimentos fala até 60 dias, e o CPC fala de um a três meses, então, acaba havendo uma dissonância. Eu fiz algumas pesquisas e eu identifiquei o seguinte, para cada prisão, acaba vendo a visão de que prevalece o prazo da lei de alimentos, então, o indíduo pode ficar preso por no máximo 60 dias seguidos. Na prática, porém, geralmente é fixado em 30 dias, embora possa ser até 60, 30 dias, e aí, enfim, e aí também é uma coisa interessante, também, da lava da ministra Nancy Andrigui, muito criativa essa ideia, para que serve essa referência dos três meses do CPC? Digamos que seja naquele processo, o devedor não pagou, foi preso 30 dias, não pagou, posso pedir nos mesmos autos do processo um novo pedido de prisão por essas que ele não pagou enquanto ficou preso e dos próximos meses, Vicendas? Posso, a ministra Nancy Andrigui fala que você pode aproveitar o processo, mas ele só pode ficar no máximo preso até três meses, então, digamos, seriam três pedidos de 30 dias dentro do mesmo processo, então, é aí que a gente lida com essas referências dos 60 dias da lei de alimentos para cada prisão, no máximo, ou três meses no máximo dentro do mesmo processo. Bom, embora muito se fale do assunto, sempre surgem dúvidas quanto ao tempo máximo do dever de alimentar, então, professor Flávio, há um tempo limite para essa obrigação de pagar alimentos? Bom, em relação, é sempre interessante a gente fazer uma distinção em relação aos filhos e em relação aos cônjuges e companheiros, né? Na Europa, se fala muito de relação horizontal, a relação entre cônjuges e companheiros, e relação vertical, a relação, em relação, a relação dos pais e filhos. Em relação, quanto, a relação pais e filhos, o parâmetro, o parâmetro é a maioridade, porém, a posição cristalizada no STJ, suma o lado, suma 358, de que a maioridade por si só não gera a extinção automática dos alimentos, e o STJ tem a posição de que, a priori, esse pagamento vai até, se for o filho universitário, até o encerramento do ensino universitário do filho. Em relação aos cônjuges e companheiros, aí nós temos algumas peculiaridades que devem ser observadas, e mais do que isso, o que acaba sendo determinante é o binômio ou trinômio alimentar. Primeiro se olhar a necessidade de quem pleiteia, depois a possibilidade de quem paga, nessa ordem, não é a possibilidade primeiro e depois da necessidade, sempre à luz da razoabilidade ou proporcionalidade. E já temos, aliás, só acrescentando o que a professora Fernanda falou agora há pouco, temos já decisões na terceira e na quarta turma do STJ, da quarta turma, aliás, a última decisão de junho de 2021, relatada pelo ministro Salomão, recurso especial 1.699.013 do Distrito Federal, então, recurso especial 1.699.013 do Distrito Federal, é uma decisão que fala em trinômio alimentar e fala exatamente sobre os alimentos do filho menor. E mais do que isso, que também não é possível que o pagamento dos alimentos gere enriquecimento sem cálcio. Então, a priori, são esses os parâmetros que temos aí para o fim, a extinção da obrigação alimentar. Qual o seu posicionamento, professora Fernanda, em relação a esse assunto? Então, é bem curioso esse posicionamento, porque de vez em quando o Flávio fala que a gente lida com o processo civil da classe A, da elite, às vezes é um processo civil de família, um direito de família elitizado, porque olhando para a população mais carente, com 18 anos, geralmente a pessoa não tem dinheiro para fazer faculdade. E aí é muito curioso, porque assim, digamos que o jovem recebia uma contribuição de mês, salário mínimo, por exemplo, ele completa 18 anos, ele não conseguiu trabalho, ele não estuda mais, e aí ele perde esse suporte do pai até porque ele não conseguiu. Então, o ideal é ele correr para tentar se matricular em algum lugar, para ele continuar tendo esse suporte. Então, é um pouco curioso, assim, eu acho que a gente teria que olhar um pouco melhor esse contexto, porque talvez esse filho possa fazer, eventualmente, um curso técnico, até ele conseguir um trabalho, continuar tendo suporte familiar. Mas, o professor Flávio falou bem, me parece que esse critério dos 18 anos, e estudo, 18 anos é o corte, inclusive, eu me lembro uma vez de um caso em que a jovem conseguiu um trabalho como jovem aprendiz, quando ela fez 18, e ela ia ganhar menos que a pensão, mas ela ia perder a pensão, então eu falei, então eu vou largar o trabalho de jovem aprendiz, porque eu não posso ganhar menos do que eu já ganhei, eu achei que eu poderia complementar. Então, eu acho que teria que repensar um pouco isso, porque justamente as camadas que mais precisam dos alimentos são aquelas que não têm condições de estudar, ir numa faculdade, fazer uma inscrição, enfim, e estar matriculada. Com relação aos alimentos entre cônjuges, ex-cônjuges, eu também fico assim um pouco chateada, porque muitas vezes quando a mulher tem filhos, gêmeos, dois, três filhos, existe um pacto do casal para que ela deixe de trabalhar fora, para que ela cuide a casa dos filhos, isso serve muito bem à família por um tempo. Quando isso deixa de ser conveniente para o marido, ele fala, agora você que lute, às vezes a mulher tem 40, 45 anos, e ela vai ter que se reinventar, então ela vai receber pensão por um período limitado, e ela, às vezes ela até é graduada, mas é um diploma, imagina, quem estudou direito há 25 anos atrás, e agora vai tentar se encaixar, vai se tornar advogada em dois anos. Então, eu acho também, eu sempre gosto da análise do caso concreto, embora os parâmetros sejam bons para a gente informar, ter referências, eu fico um pouco chateada, porque me parece que é um pouco desleal com as mulheres que se dedicaram ao projeto familiar. E isso vai fazer com que a gente oriente as próximas gerações em que sentido? Não caírem na sedução de ficar em casa cuidando dos filhos, porque um dia, se o casamento acabar, elas não vão ter o suporte por um tempo suficiente. Então, eu acho que são dois temas muito sensíveis, que eu acho que precisariam ser revistos, volta e meia, diante de casos que mostrassem vulnerabilidades bem marcantes das pessoas envolvidas. E, professor Flávio, como tem sido o entendimento do STJ em relação à continuidade ao prazo do pagamento de alimentos ao ex-cônjuge? Bom, primeira questão que é considerada. O Código Civil é claro no artigo 1707, e ali eu vou, com devido respeito, discordar da interpretação até majoritária da doutrina e do próprio STJ sobre o tema, o artigo é claro. Pode um credor não exercer, porém, é vedado renunciar o direito ao alimento. E o que se vê na prática, geralmente, é renúncia de alimentos por cônjuges e companheiros. Eu acho que a lei, até porque o fundamento dos alimentos se dá mais em questões de direitos e personalidade do que puramente patrimoniais, para mim, a lei é clara no sentido de que os alimentos não são renunciados. Mas, na prática, o que acontece muitas vezes, é o cônjuge renunciando para a ocasião do divórcio ou da separação judicial, ou mesmo essa do judicial, renunciando aos alimentos. Então, esse acaba sendo o parâmetro prático em muitas situações para o fim da obrigação alimentar. Outras questões que também devem ser consideradas, o artigo 1708 prevê que o casamento à união estável e concubinato do credor, ou casamento à união estável e concubinato do credor, aquele que pleiteia os alimentos, cessa o dever de prestar os alimentos. Por outra vez, o novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio, que é o artigo 1709, que até reconhece alimentos pós-divórcio, e aí a questão tem que ser analisada de acordo com o binômio ou trinômio alimentar. então essas questões é que geralmente são consideradas, mas na minha leitura, Tiago, o que acontece na grande maioria das vezes é a renúncia, até pelo PAC, pela transação que é feita entre os cônjugees e companheiros, é a renúncia, entrando em conflito com o artigo 1707 do Código Civil, a renúncia do cônjuge ou companheiro em relação aos alimentos quando fazem esse acordo. Professor Flávio, em relação aos alimentos prestados para o filho, essa renúncia também vale? Aí não. Essa é uma questão interessante para completar o raciocínio anterior. Sobre o artigo 1707, a doutrina majoritária entende que ele se aplica para os alimentos entre pais e filhos, na chamada relação vertical, os alimentos do filho. Aí os alimentos seriam irrenunciáveis e que a renunciabilidade somente seria possível quanto aos alimentos entre cônjuges e companheiros. Nesse sentido, aliás, temos aí aprovado uma terceira jornada de direito civil, foi aprovado o enunciado 263 exatamente, respondendo a sua dúvida, meu caro Tiago. Professor Flávio, e quando não é essa renúncia? Qual tem sido, então, o entendimento aplicado? Não a renúncia do cônjuge ao recebimento da pensão? Bom, quando não há renúncia, ficam aquelas regras que eu mencionei, primeiro pensar sempre no binômio ou trinômio alimentar, se há uma alteração substancial no binômio ou trinômio alimentar, os alimentos podem ser revistos ou exonerados, artigo 1699 do Código Civil e a Lei de Alimentos, e os artigos 1708 e 1709 que eu já havia comentado. Quero acrescentar também o 1708 parágrafo único, são poucos os julgados ainda, mas traz aí esse artigo um tema interessante, ele prevê que em relação ao credor cessa o direito a alimentos se ele tiver um procedimento indigno em relação ao devedor. Então, geralmente, os debates sobre comportamento indigno ou indignidade envolvem justamente alimentos entre os cônjuges. Então, é um outro tema que surge também que o Código de 2002 trouxe como inovação a respeito dos alimentos entre os cônjuges. O professor Flávio está trazendo vários artigos e não existe uma referência numérica de tempo. Em algumas decisões a gente viu, por exemplo, a esposa, agora a esposa, vai ter o tempo de fazer a faculdade, então, o devedor de alimentos pagaria a faculdade e por mais dois anos faria o pagamento da pensão, depois ela estaria por sua própria conta. Então, em algumas decisões pontuais, né, Flávio? Não sei se eu posso dizer que isso é recorrente. Ah, sim, sim, sim. Não é tão importante. Fizeram esse recorrente, né? Isso. Os alimentos entre cônjuges, esse é um ponto interessante e a ministra Nancy também foi a responsável pela virada quanto a isso. O STJ hoje entende que os alimentos entre cônjuges têm caráter excepcional e transitório. Até um tempo para que geralmente são questões que envolvem fleitos das mulheres até que a mulher volte para o mercado de trabalho, aí tem lugar que estava de dois anos, de cinco anos, né? Então, isso também foi cristalizado no STJ, né? Os alimentos entre os cônjuges, Fátima, eu esqueci de mencionar, teriam um caráter transitório, né? O tempo não foi, digamos assim, fechado, depende muito das peculiaridades. Então, no caso de um dos cônjuges estiver impossibilitado de retornar ao trabalho, por exemplo, no caso da mulher, né? Que é mais comum a gente ver essa situação presente no âmbito das mulheres. Essa pensão, então, seria vitalícia uma enfermidade, por exemplo? Ela pode ser. Se for um caso de enfermidade que a pessoa não tem condição alguma de trabalhar, eventualmente, dependendo das peculiaridades, ela pode ser, sim. A gente, às vezes, pensa só nas enfermidades físicas, mas, às vezes, tem muita enfermidade mental também, psiquiátrica, né? Às vezes, existem umas intercorrências em que a pessoa não consegue, e aí, realmente, essa solidariedade familiar, ela que está na base dos alimentos, vai exigir a persistência, não sem revolta. A gente vê, muitas vezes, o devedor dizia, não, ela tem plenas condições, ela que não quer, e aí, os laudos vão mostrar, não, às vezes, até perícia em juízo, olha, ela não tem condições, ela tem distúrbios psiquiátricos, enfim, então, sim, esse é um caso em que persiste a obrigação. Professora Fernanda, só acrescentar, por favor, professor, só acrescentar, Diabo, porque esse tema é um tema muito importante. O STJ tem uma ferramenta que eu gosto muito, inclusive didática, que é a ferramenta jurisprudência em teses, que mostram as principais posições da corte sobre temas fundamentais. São duas edições sobre alimentos, edição 65 e edição 77. Na edição 65, há uma tese que é a tese 14, que esclarece todas essas dúvidas. Os alimentos devidos entre os ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório, e devem ser fixados por prazo determinado, mas não fala qual é o prazo. E aí a última pergunta da Fátima, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira. Era só isso, Tiago, eu queria só acrescentar com essa tese 14, que ela é muito importante. Professora Fernanda, há jurisprudência dominante no sentido de não estimular o filho recebedor de pensão e que não tem nenhum problema de saúde a não continuar dependendo dos pais? Esse tema também é bem interessante, porque hoje a capacidade, a aptidão profissional sempre existe uma capacitação a mais, isso também entra nesse mercado de consumo com mais serviços, então por isso essa ideia do corte da formação universitária. Já vi algumas discussões que envolviam, por exemplo, universidades mais longas como medicina, porque o tempo da faculdade de medicina é um pouco mais longa, mas o entendimento que eu vi realmente foi em relação ao ensino universitário. E, como eu disse, também a jurisprudência que não quer prestigiar o nem-nem, nem trabalha, nem estuda. Essas pessoas não vão receber pensão, porque o entendimento é de que elas não devem fazer jus aos recebimentos. Bom, quanto ao filho que está na faculdade, professor Flávio, como a gente já citou, vocês citaram aí, a obrigação segue até a conclusão do curso superior, e eu queria saber se também há uma idade limite para que o pagamento de alimentos seja devido, por exemplo, a um filho que demora muito tempo para concluir a graduação ou troca de curso várias vezes. Como tem sido, então, a jurisprudência? Como é que a jurisprudência entende isso? Muito bem. A OSTJ entende, eu concordo, mas, primeiro, um julgado na ministra Nancy. foi lançado um livro em homenagem a ela, eu tive a honra de participar e deram a chance de escolher um tema que a ministra Nancy se destaca, eu e a professora Giselda que participamos escolhemos o tema de alimentos, porque ela realmente tem contribuído muito para esse assunto. Então, de novo, ela julgou num precedente, o OSTJ tem sido orientado que os alimentos vão até a graduação, não existem alimentos pós-graduados, não são alimentos graduados, pós-graduados não. Mas a sua dúvida, Fátima, pessoa que fica muito tempo na faculdade, quase é jubilado, qual seria a idade limite? O OSTJ, para vários fins, por exemplo, para fins de alimentos de responsabilidade civil, por exemplo, tem utilizado um parâmetro que seria a idade em que as pessoas precisam, digamos assim, procurar os seus próprios meios. Até uma idade que o OSTJ, eu brinco muito com os meus alunos, que o OSTJ utiliza como parâmetro para a constituição da sua própria família. E eu brinco muito que muitos de nós prescrevemos, nós passamos desse prazo, que é 25 anos. 25 anos é uma idade limite para as pessoas, quer dizer, andamos a viver, e vamos viver pelas próprias pernas. pelas próprias pernas. Então, esse é um parâmetro, claro que existem excepcionalidades, mas é um parâmetro com o qual eu, também pela realidade brasileira, eu concordo. E se o filho atingiu a maioridade, concluiu a faculdade e o pai não ajuizou a ação de exoneração de alimentos, ele, o pai, ainda pode ser preso por isso, professor Flávio? A exoneração não é automática, é o que está na súmula 358 do STJ, então ele vai ter que realmente ingressar com a ação e estar sujeito a todas as medidas, Tiago. E detalhe, é muito importante que ele consiga tutela antecipada nesse processo, uma decisão liminar para já reconhecer que ele não deve mais pagar, porque se isso só for feito no final do processo, enquanto não tiver uma decisão dizendo que ele não deve, ele pode ser executado provisoramente, então realmente cabe ao credor, no caso aqui ao devedor, ir atrás desses reconhecimentos. Para a gente finalizar o Entender Direito de hoje, eu gostaria de saber a opinião de vocês dois, se para casos envolvendo pensão alimentícia um acordo extrajudicial é uma boa alternativa, quais seriam então as orientações que vocês podem passar para quem está nos assistindo agora, começando pela professora Fernanda, por favor. Essa pergunta também é ótima, e eu sempre digo que o consenso é poderoso, desde que as partes consigam conversar, elas vão poder alinhar a situação para um novo contexto, muitas vezes o casal está junto, tem uma realidade econômica, a partir do momento que existe uma situação apartada, vão ser duas casas, dois novos orçamentos, a criança vai continuar na mesma escola, vai trocar, o ideal é que as pessoas responsáveis conversem sobre o destino da pessoa necessitada, que eles consigam, acabou a dupla conjugal, o amor entre eles acabou, mas cuidado com a criança deve continuar, então a dupla parental persiste, então realmente, e todas as iniciativas que eu posso, eu encaminho as pessoas para as conversas, são muito mais produtivas e sustentáveis, porque são acordos baseados na realidade das pessoas e que contaram com a adesão delas, então a chance de cumprimento espontâneo é muito maior, então podem existir resistências e por isso, se as pessoas não conseguem conversar diretamente, a negociação no nível advocatício, das defensorias, então nós, profissionais do direito, temos condição de conversar com o colega, com a colega e verificar os espaços, e se mesmo com essas negociações diretas entre as partes ou com os advogados não for possível, ainda podemos levar para a mediação, para que eles resgatem a confiança, para que eles esclareçam pontos que podem estar impactando, então eu tenho bastante experiência nisso, de também encaminhar para a mediação, eu nesses casos eu não atuo como mediadora, nos casos de família, quando eu advogo eu sou apenas advogada, mas é muito interessante encaminhar os meus clientes aqui no ramo advocatício para a mediação, para que eles consigam construir consenso e gerar acordos sustentáveis. Quais as suas considerações, professor Flávio? Bom, a professora Fernanda é uma das rainhas da mediação e é um tema que eu também tenho estudado nos últimos tempos e realmente a pandemia ainda mostrou mais ainda que a gente precisa tentar encontrar meios, termos, digamos assim, em relação aos filhos substancialmente, já é difícil tomar decisões com o casal junto e mais do que isso fora dos tempos pandêmicos de área de crise, imaginem, então, com os pais separados em tempos de pandemia, não só tempos de pandemia, tempos muito abrudos em vários aspectos, a crise pandêmica é muito grande e nós não sabemos ainda qual é a dimensão que ela ainda pode tomar. Então, nesses tempos duros e difíceis, a composição, a utilização da mediação, a conciliação, a negociação, são ferramentas fundamentais e importantes para evitar e para solucionar os conflitos. bem, e hoje você entendeu direito sobre as circunstâncias relacionadas ao devedor de alimentos, a prisão civil do inadimplente, além da legislação e da jurisprudência do STJ. Nós conversamos com a professora Fernanda Tartucci, a quem eu agradeço todos os esclarecimentos prestados aqui nessa nossa conversa de hoje. Muito obrigada também, foi ótimo passar esse tempo com vocês, para mim voou, sinal de que perguntas excelentes como o professor Flávio falou, foi bom escutá-lo, estar com vocês e precisando, contem comigo. Obrigada, agradecemos também a participação do professor Flávio Tartucci. Professor, muito obrigada. Muito obrigado, eu quero mandar uma mensagem para os jovens estudantes que começam a carreira, lembrando que eu e a Fernanda estão em Passos, em Minas Gerais, na nossa infância, a gente nunca ia poder imaginar que depois de muito tempo a gente ia falar para o Tribunal da Cidadania, nós dois, e que honra, eu fico imaginando o nosso pai onde ele está, a felicidade que ele está tendo de nos ver aqui. E mais do que isso, quero dizer aí aos jovens estudantes que nós só estamos aqui por conta do estudo do direito, então, uma grande honra para nós, Tiago, hoje é um dia inesquecível para nós dois, Tiago e Fátima, muito obrigado pelo convite, pela realização não só profissional, mas mais pessoal para poder falar para o entender direito do STJ. Obrigado. Imagina, professor Flávio, professora Fernanda, a honra é toda nossa aqui da comunicação do STJ, contarmos aí com dois grandes nomes na área do direito civil, do processo civil e estar, e estarem vocês dois aqui com a gente no Entender Direito. Bom, pessoal, antes de a gente encerrar, eu lembro a você que o Entender Direito está na programação da TV Justiça, da Rádio Justiça e no canal do STJ, no YouTube e em podcast, nas plataformas digitais de sua preferência. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.